código novo da Blaze que eu tô trazendo aqui para você mano e a Blaze hoje trouxe um código que muitos de vocês dotam por conta do bug que eu trouxe para vocês e esse código é de bônus de depósito caso você não viu o bug que eu estou dizendo para você que você consegue fazer com esse bônus e consegue sacar mano isso é tipo um dinheiro real você consegue sacar assiste esse vídeo aqui no card para você poder entender antes de eu começar a soltar o código promocional para vocês você entende aqui uma coisa lembra aquele tempo que a Blaze foi derrubada pelo governo mano por conta tava falando que tava roubando pessoa agora parece que a história mudou lembra aquele domínio que a Bey tinha no ponto com hoje em dia já voltou esse domínio para ela então possivelmente mano Cassino está sendo legalizado no Brasil isso eu estou ensinando isso aqui para vocês poderem ficar aparentemente a Blaze está voltando como faz para você redivicar um código promocional aqui na Blaze é muito simples e fácil rapaziada você vai vir aqui nesse bonequinho que está perto da sua barra de nível ou do seu dinheiro clicando aqui nesse bonequinho vai vir em recompensa que recompensas rendemica o código promocional o código promocional de hoje é de bônus de depósito então fique atento bom já vou lembrar você aqui que não tem conta na Johnbet e ainda não ganhou suas 40 rodadas grátis e ainda mais 100% de bônus que dá também para você fazer um bug na Johnbet lembrou na Johnbet é a mesma casa que a Blaze só muda o design e também que você não vai ter login lá então você vai ter que criar uma conta nova a Johnbet é a plataforma do Johnvlogs e não é da Blaze mas tem alguma coisa em comunhão caso você não tenha conta e colocar um código promocional você vai ganhar 40 rodadas grátis uma barra de nível de 99% e ainda mais várias recompensas você vai clicar aqui em cadrastar aqui quando você estiver na John não é onde você acessa e clicar em cadrastar você vai colocar aqui o seu endereço de e-mail você assista para o seu tf aqui embaixo pode você coloca o código seguinte Coelho FF mano colocou esse código Coelho FF pode estar registrando você vai ganhar 40 rodadas grátis 100% de bônus de depósito e ainda mais uma barra de 99% de nível o código promocional que eu vou estar soltando aqui para vocês da Blaze mano só deixa eu te lembrar que esse código serve para todo mundo da Blaze não importa é um código universal como se dizer assim vai colocar em redivicar aqui redivicar uma prova código 55173 com esse código é só clicar em redivicar vai aparecer essa mensagem da o famoso F5 na página famoso F5 pode ver que já vai estar caindo aqui 50% de um bônus de depósito